Jeremias, capítulo 27 No princípio do reinado de Jehoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Assim me disse o Senhor, Faze uns grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moab, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidon, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Assim direis a vossos senhores, Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E ainda, até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E vós, não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á, e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo, Colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e servio a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo à espada e à fome, e de peste, como o Senhor disse contra a nação, que não servir ao rei de Babilônia? E não deis ouvidos as palavras dos profetas que vos falam, dizendo, Não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, Assim diz o Senhor, Não deis ouvidos as palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, Eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servia ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, Orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para Babilônia, a Jeconias, filho de Jehoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão, até ao dia, em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então, os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias, capítulo 28 E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Jebeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes, e de todo o povo, dizendo, Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados dois anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar, todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jehoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes, e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, Amém! Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, Assim diz o Senhor, Assim, passados dois anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo, Vai e fala a Ananias, dizendo, Assim diz o Senhor, Jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no sétimo mês. Jeremias, capítulo 29 E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitaias, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Por que, dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Porque assim diz o Senhor acerca do rei, que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falusei, como a figos podres, que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, e dá-los-ei, para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio, entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maseias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, tomarão deles uma maldição, dizendo, O Senhor te faça como Zedequias, e como Acabe, os quais o rei de Babilônia, assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra, que não lhes mandei, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo, Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, Porquanto tu enviaste no teu nome, cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, O Senhor te pôs, por sacerdote, em lugar de joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo o homem fanático, e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia, Ainda o cativeiro, muito há de durar, edificai casas, e habitai nelas, e plantai pomares, e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta, aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Manda a todos os do cativeiro, dizendo, Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras, portanto, assim diz o Senhor, Eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Amém.